Isso aí galera, sejam bem-vindos à festa de casamento de Billie e Fernanda. Vamos nessa, curtir uma festança! E aí O que é essa loucura? O que a gente resolveu fazer hoje, por amor, assim, também tem tudo a ver com um texto, um poema do Oswaldo Montenegro que eu quero ler antes da cerimônia começar. E que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca. Que metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que o homem que eu amo seja para sempre amado, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas, como a única coisa que resta é uma mulher inundada de sentimentos. Que metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calma. Vai começar a chorar o cachorre. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste. Que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso, que me lembro ter dado na infância. Que metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Que metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, que é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Que metade de mim é a plateia e a outra metade é a canção. E que a nossa loucura seja perdoada. Parabéns de loucura! Com pensamentos voltados a Jesus, e que os amigos que estão, os benfeitores amigos, possam nos sustentar. Para que não haja nenhuma forma negativa. Que haja muita paz, amor, pressioneão que aqui se entram. Esse cartaz que aqui faz os seus votos de amor e felicidade. Em nome de Jesus, vamos fazer um praimente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas lidais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seu nome é convosco. Bendita a sua esposa e as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Embaixadores do Cristo De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo Coríntios Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da Terra são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo que se movimentam o mestre cada dia, estandendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Isso mesmo, filma que eu vi. Isso aqui eu recebi do meu irmão hoje de manhã, que ele ficaria há anos hoje. Ao casal, paz e amor. Jesus nos corações de todos, que aqui, a luz dos benfeitores, cubra todos com paz e amor. Que essa união seja plena de grandes realizações e amor, perpetuando os desígnios da vida. Haverá os espinhos, como na rosa, bela e perfumada. Tire-as uma a uma. E tudo será amenizado, pois sempre seremos ajudados, quando houver o amor e união de compreensão, cúmplice de entendimentos. Hoje e sempre colherão a luz do alto, ajudados com a prece sincera das almas afins. Receba a luz, amor e prosperidade. Com votos de felicidade no decorrer do dia de hoje, e que suas almas se mandam para toda a eternidade. Amém. Amém. E que nem a morte nos separe. Amém. Amém. Dessa forma que eu queria. Não queria o diferente de nenhum. E os mentores que estão aqui, que estão te abençoando. Eu sei. Você sabe, né? Claro. Muito obrigada. Viva os novos! Viva! Grandes realizações, e que Jesus esteja sempre com eles, abençoando e protegendo no discurso da vida. Estou aqui ao lado de um dos artesãos de aqui de Santo Homem das Letras, o Mr. BR. Ele vai falar um pouquinho da emoção dele, estar sentindo aqui, ele estar participando da festa, ser um dos convidados de honra aqui da festa, velho. Vai, Marília. Ah, a galera é muito massa aqui. É o casamento do Billy. Moleque massa pra caramba, faz outros trampos, muito doido da cabeça. E é o seguinte, eu vou embora. Tudo é casamento da hora com uma outra irmãzassa, que é a Fernanda, nossa Janice, os dois vozes de ouro de Santo Homem das Letras. Essa foi foda, né? Os dois vozes de ouro. É, tipo, é, Fer. Uma condição de cumpadre, não tem nem o que falar, né, mano? Felicidade, muita paz no coração, cerveja, e nós vai que vai, meu. É isso que eles gostam, mesmo. Rock and roll. Rock and roll, lógico, sempre, né, mano? Olha lá, manda lá pra eles. Eu torço pra eles que tudo dá certo na vida, pra ficar na felicidade, que a melhor coisa é a felicidade, o resto, o funk e o... Billy, Fê, daqui a pouco, tatuagem aí ao vivo, quem aguentar, quem quiser, só chegar. A gente se encontra, a gente se encontra, logo mais, logo ali. Pergunta se o Billy vai ganhar uma sacoagem. O Billy vai ganhar tatuagem. Lógico. Ganhou a tatuagem, zero bala. Desejo toda a felicidade do mundo pra esse novo casal, a Fernanda e o Billy. Muita felicidade nessa vida, em outras, muito sucesso, muita paz e luz. Que mensagem eu posso mandar pra essas pessoas que eu amo tão profundamente? Eu não tenho palavras, realmente. É uma coisa batida, mas eu não tenho palavras. E eu tô muito feliz de estar aqui com eles e com todos esses amigos maravilhosos aqui em São Tomé. Isso é uma festa de São Tomé e eu tô muito feliz. Estamos aqui ao lado da galera do Derivados. E aqui ao meu lado o Gabriel, que também é vocalista do Bordel das Catomantes. E Beto, que é o baterista também aqui do Derivados, cara. E estão participando dessa festa maravilhosa. Vocês gostariam de mandar uma mensagem? Eu gostaria de dizer que eu tô muito feliz, muito contente, satisfeito. E cheio de esperança na vida, porque a vida é muito bonita. E eu gostaria de citar o Alfeu, uma frase que ele falou que é Vamos ser feliz, porque a maior felicidade que a gente pode ter na nossa vida é ser feliz. Gênio! Gênio da raça, gênio da raça. Fala alguma coisa aí, Betão. Manda nesse. Queria desejar aos noivos muito rock'n'roll, que tenham muita felicidade e tudo do melhor, né? Billy e Fer, amo vocês dois, desejo toda a felicidade do mundo, que vocês se comprometam a um ao outro amar cada dia mais e mais. Beijo grande no coração. Fer, Billy, que Deus ilumine sempre a família de vocês, que vocês permaneçam esse casal maravilhoso que todos viram hoje. Parabéns, muita felicidade. Legal. Finha, você é que nem fosse minha filhinha, eu te amo muito, muito, e já amo muito o Billy também, que é meu fião. Você é minha filhinha, ele é meu fião. Um beijão pra vocês, uma super felicidade maravilhosa. Que nosso Senhor Jesus abençoe vocês muito, 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 e cubra vocês de toda a felicidade, de toda a paz e amor. Um beijo do Zé. Aí fala assim... Meu gato faz piu, 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 piu. Gato não pia, vai pra puta que pariu. Gato não pia. Meu gato faz piu, piu, piu. Gato não pia, vai pra puta que pariu. Papão, onde que apareceu? Se o gato pia, que mal que tem. Piada de gato, não faz mal para ninguém. Se o gato pia, que mal tem. Se andar de gato, não faz mal para ninguém. Não mata mais machuca, e tá gato que leva puta. Não mata mais machuca, e tá gato que leva puta. É trem bom menina! Billy e Fer, cara, felicidade pra vocês, vocês são do caralho, cara, vocês merecem Valeu Fer, Billy, amamos vocês do coração mesmo e toda felicidade do mundo é pouco pra vocês Amo vocês Bom, Billy e Fer, eu desejo pra vocês tudo de bom, muita luz, muita saúde E com certeza dinheiro no bolso faz parte Mas assim, a gente emana pra vocês toda a nossa energia boa, que vocês sejam muito felizes Que assim como a gente, como nós somos Bom, Fer, Billy, eu desejo pra vocês toda a felicidade do mundo, muito boa sorte, boa energia Faço das palavras do Fer as minhas palavras Só tenho que desejar pra você muita coisa boa, que vocês aproveitem o paraíso e vivam esse grande amor É, eu desejo aos noivos tudo de bom, que Deus abençoe e que essa união seja eterna É minha prima, viu? Obrigada Cara, olha quem veio aqui pra festa do Billy e da Fer, cara, Nando Reis Daqui a pouco um sonzinho aí, básico, vai rolar Tudo muito bom, tudo muito bonito Massa, né? Tá gravando? Billy e Fer, um abraço pra vocês, muita felicidade Bom dia, São Tomé das Letras, Alfeuzinho, Fernanda, parabéns, muito rock'n'roll, LSD, farra e curtição eternamente Feliz segundo casamento, tudo de bom pra você, ativar, em forma de... E aí, galera, bom dia, felicidade, tudo de bom, muito rock, muito amor e muito tudo de bom Eu já falei isso e é isso aí, bom dia Bom, Billy, meu grande amigo, tenho a maior consideração pela sua figura Que você e a Fer tenha toda a luz necessária aí Nessa vida e pras outras e tudo mais aí Mais fortuna, vamos em frente, né? Mas, valeu, obrigado por te conhecer Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser um normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu E se eles têm três carros Eu posso voar E se eles rezam muito Eu sou Santos E já estou no céu Mas o Pequei me diz Que não há feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser um normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu E já não sou Já não sou A única Samuel Quem controla A paz Mais louca É quem Me diz Que não é feliz E eu sou Graças a Deus Eu sou Feliz Um super abraço Para o Billy Para a Fê Tudo de bom Para eles É nóis Felicidade Para os dois Super Billy Meu cumpade Que ele seja muito feliz Ele já está o céu E amém Viva nóis Uhul Olha, velho De novo Eu não sei nem o que falar O Billy é meu irmão, cara Isso Muita felicidade Que os dois São irmãos A gente reza a hora Luta junto por eles Que para mim É uma felicidade Para mim É uma festa em família É a nossa família E confirmou Tudo para eles, cara Tudo para eles Tudo de verdade Estamos totalmente ligados Não tem nem o que falar Billy e Fernanda Eu espero que vocês Sejam realmente Muito felizes Que haja harmonia Respeito entre vocês Que só com respeito Harmonia e afeto É que vocês vão se dar bem Beijo da mamãe Billy, um abraço Fernanda Que sejam felizes Para o resto de suas vidas Tá bom? Obrigada, Iro Não quer falar não Não quer falar não Quer falar não Ele está falando É uma festa em família Olha só Você jogou o fuga Para mim Eu sou o fuga Eu sou o fuga Eu sou o fuga Para mim Eu sou o fuga Wait a minute, I don't need I'm gonna give you my love I'm gonna give you my love Oh, 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 oh Oh, 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 oh You be in love Baby, I'm in love What I could turn back Back to the earth Wait, wait, I don't need I'm gonna give you my love I'm gonna give you my love Yeah, love Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?